Você me mandou uma mensagem e eu fico correndo pra olhar Diz que tá aqui pela cidade e que quer me encontrar Então vai lá, fazer as suas coisas e depois vem pra cá Uma hora dessa, sei que tá com pressa Me chama quando terminar, sempre que você demora Vai me batendo um medo, sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo e vai passando a hora Vai aumentando o desejo, vem mas não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro, prepara vem cá Que o nosso tempo eu já poupei